Tá pra cá, né? Olha aí, ó É, Julião Tá legal, pode ficar pendurado e pode ficar da hora Tá acertado Caraca aí, já tá no 3D? É o 3D involuntário, conhece? Eu também sei fazer esse aí Ele quer pousar igual um helicóptero Pior que pousou No helicóptero não, cara Ele bate aqui Fica aí, Tassi, o que diabo que é? Posso falar? O que é que cortou esse avião?